E aí galera, isso aqui é a continuação daquele vídeo lá, acho que tinha passado uns 6, 7 minutos, né? E ainda não foi entendido não, é que ligaram pra mim e eu tive... Nunca atendeu, o celular até caiu, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver quantos minutos vai passar ainda. Com o Nexvel Connect, você compartilha a franquia de internet de seu plano Smart Pós-Pago com até 3 equipamentos ou usuários adicionais. E é válido para tablet e multibus. Aproveite, garanta a internet mais rápida para você e sua família. Saiba mais sobre esse serviço em nexvel.com.br barra internet compartilhada. Se preferir, fale com um de nossos representantes. Navegue na internet sempre com mais velocidade que o 3G brasileiro pode receber. Acesse digital.com.br barra internet extra e emenda ou aproveitarão mais 3G e seus smartphones ou tablets. Que tal se manter conectado mesmo quando estiver viajando? A cobertura da Nexvel está em constante esmantão. Estamos presentes em todo o Brasil, também em outros países. Estados Unidos, México, Chile e Peru. Nossos pacotes de roaming nacional e internacional, nossa jovem, se adequam exatamente as suas necessidades. Veja o trabalho, o abateio, viaje tranquilo e desculpe os nossos serviços de voz, rádio e internet 3G. Confira os preços e detalhes de cobertura no site. nexvel.com.br barra viagem com o seu Nexvel. Agora, você e sua família podem ficar muito mais conectados. Com o Nexvel Connect, você compartilha a franquia de internet de seu plano smart, voz pago, com até 3 equipamentos ou usuários adicionais. E é válido para tablet e notebook. Aproveite, garanta a internet mais rápida para você e sua família. Saiba mais sobre esse serviço em nexvel.com.br barra internet compartilhada. Preferido? Fale com um de nossos representantes. Navegue na internet, entre o compássimo de velocidade e o 3G da Nexvel pode te ouvir. Acesse nexvel.com.br barra internet extra e em venda como aproveitarão mais 3G e seus mais importáveis. O que dá o prazer com a alegria mesmo quando estiver viajando? A cobertura da Nexvel está em constante ano. Estamos presentes em todo o Brasil, também em outros palitos. É o estado do Unes, México, EI e Perú. Nossos pacotes de rumo nacional e internet. Quanta J, que se adequam exatamente a sua necessidade. Seja trabalho, quanto a feira, viaja tranquilo e descuídos de nossos serviços. Voz, rádio e internet 3G. Confira os preços e detalhes de cobertura no site. Nexvel.com.br barra viagem com o seu Nexvel. E aí E aí E aí E aí Boa tarde E aí E aí Com o Diniz E aí E aí E aí É É que eu tô com um pequeno problema, é que eu tinha um contrato com vocês, era de 5 aparelhos, né? E há dois meses atrás eu solicitei que fossem cancelados os 3. É, o cancelamento foi feito. Entendi. Oi? Você recebeu o cancelamento? Não, então, eu efeitoi o cancelamento de 3. Eu tinha 5 e pedi pra cancelar 3. Entendeu? Sim. Aí no caso cancelaram tal e ficou só 2 aparelhos funcionando. Só que na fatura estão me cobrando 3. Senhor? Oi, alô. Alô? Oi, alô. Tá escutando agora? Tá. Então Então, na fatura estão me cobrando 3, sendo que eu já tinha cancelado 3, né? Que eram 5. Eu liguei no mês passado, aí informaram que realmente foi um erro que aconteceu e que nesse mês eles iriam ressarcir descontando na própria conta. Só que esse mês também vieram cobrando 3 aparelhos. No caso eram 5, eu cancelei 3. Aí eu fiquei só com 2. Entendeu? Aí eu já liguei agora há pouco, só que quando foi falar no atendente pra contestação de fatura, aí acho que caiu ali. Então, assim, eu não quero, no caso é a contestação de fatura, né? Porque é uma cobrança indevida, eu tô cobrando um aparelho a mais, né? Tá, Joel? Turma. Eu agradeço a divulgação, eu tenho uma boa noite. Igualmente. Boa tarde, é o Vinícius. É, eu que liguei já faz um tempo, aí acho que caiu a ligação, que é a respeito de, eu fiz um cancelamento há um tempo atrás, que eram, eu tinha 5 aparelhos no meu nome, eu cancelei 3, né? Pra ficar só com 2. Aí no caso, foi feito o cancelamento e tudo mais, só que eles estão me cobrando, vocês estão me cobrando 3 aparelhos. Eu liguei o mês passado pra informar isso, disseram que realmente tinha sido um erro, e que eles iam me ensarcir esse mês. Só que esse mês também estão cobrando 3 aparelhos. Tá, Joel? Tá, Joel? Tchau. DINIS SIMÃO DOS SANTOS, M.E. 01, 075, 218, 1000 ao contrário, 78. DINIS SIMÃO DOS SANTOS, M.E. Iscrição, é a inscrição estadunidense, não tô aqui no item, é, deixa eu ver, é a inscrição municipal tem aqui. É, 1432029. DINIS SIMÃO DOS SANTOS. É boleto. Ok A CIDADE NO BRASIL 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 Foi cobrado R$ 97,00 Foi cobrado R$ 97,00 Foi cobrado R$ 97,00 Foi cobrado R$ 97,00 Foi cobrado R$ 97,00